Fundo Imobiliário Habit11, mais um fundo imobiliário de papel aí que tá pagando excelentes dividendos, né? Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena, né? E como sempre, eu venho aqui pra te falar a real, cara, sem rabo preso, se o fundo imobiliário é bom ou se o fundo imobiliário é ruim. E se for ruim, a gente fala que é ruim mesmo na cara dura, tá? Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que saiu por aqui. Seguinte, trouxe o celular pra ajudar a gente numa colinha aqui, tá? E hoje o Habit11 é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de CRIs, ou seja, de recebíveis imobiliários, né? Ele não tem imóveis, somente dívidas imobiliárias. Hoje ele tá sendo negociado a R$121,47, na data que eu gravo esse vídeo, e o valor patrimonial dele é de R$101,45, ou seja, tá com 20% aí acima do preço justo, né? Acima do valor patrimonial. Muita gente não vê problema em pagar acima do valor patrimonial. Tu pega o IRDM11, por exemplo, também tá bem acima. Eu já acho que pode ser um problema, tá? Eu não curto pagar caro em nenhum tipo de ativo, nem fundo imobiliário, nem ações, qualquer coisa. Eu gosto sempre de comprar uma boa margem de segurança, ou seja, de preferência, abaixo do valor patrimonial. Mas aí vai da sua própria conclusão. E o dividend yield dele foi de 1,23% no último mês. Isso é coisa pra caramba, cara. Se tu anualizar isso, multiplicar por 12, dá facilmente 10% ao ano, entendeu? Inclusive, se tu pegar os últimos 12 meses do fundo imobiliário, passou de 10% ao ano. Falando da carteira dele. Hoje, ele tem 69,19% do patrimônio líquido dele alocados em CRIs, em recebíveis imobiliários, 27,71% alocado em fundos imobiliários, ou seja, ele também tem cota de outros fundos imobiliários, né? E 3,1% em caixa. Os CRIs dele são bem diversificados em vários estados. Isso é um ponto positivo, uma coisa que eu acho bem legal, tá? Seguinte, falando agora do índice de indexação desses CRIs, né? 59% dos CRIs estão indexados ao GPM, 36,1% ao IPCA e o restante ao INPC. Eu acho isso aqui bem importante. Por quê, cara? Os fundos imobiliários, na minha opinião, eles vêm bastante pra te garantir uma renda passiva, né? E muita gente, quando vai se aposentar, costuma colocar a carteira toda em fundos imobiliários pra ter uma renda mensal. Ou seja, você tem que ter uma certa previsibilidade. Você tem que contar com aquele dinheiro. E quando os fundos imobiliários, em sua grande maioria, são alocados ao IGPM, não dá pra te contar tanto com aquele rendimento. Esse rendimento acaba ficando instável. O IGPM, ele é muito volátil. Tu pega esse ano de 2020, cara, ele chegou a bater 23% agora no acumulado dos últimos 12 meses. E essa alta gigantesca também foi responsável por esse fundo imobiliário estar pagando tão bons dividendos. Ele não pagava isso. A grande maioria dos fundos imobiliários de papel estão pagando muito agora por conta disso, porque o IGPM tá estourando. Ou seja, isso é muito bom nesse momento, mas isso pode ser ruim no futuro, porque você pode acabar comprando ele contando com esses grandes rendimentos. Você olha ali no site e vê, pô, tá pagando 1.20 no mês. Então é bom, vou comprar ele por conta disso. E ano que vem, se o IGPM cair, ele pode começar a pagar pouco, tá? Então eu acho legal quando tem um certo equilíbrio. O ABT11 tem 59% no IGPM e 36% no IPCA. Até tem um certo equilíbrio ali, cara, mas eu prefiro muito mais quando tem o IGPM, o IPCA e o CDI e praticamente os três na mesma proporção. Ou até o IGPM de uma forma menor, tá? Por quê? Se tu pegar, por exemplo, um fundo imobiliário ali igual o IRDM11, que tem os três, cara, pô, tu vê que tem um certo equilíbrio, sabe? Tu vê que ele não é tão refém do IGPM. Aqui no caso do ABT11, ele costuma ser... Ele costuma não, tu consegue ver que ele é bem mais refém do IGPM11. Então ele fica, de uma certa forma, mais volátil, tá? Inclusive ele não tem CDI, né? Ele tem só o IPCA, só o IGPM e o NPC. Ou seja, de uma certa forma, não é um fundo imobiliário estável. Não é aquele fundo imobiliário pra você que depende do rendimento pra botar comida na nossa mesa, pra pagar sua conta de luz, sua conta de água. Mas se você quiser aproveitar um boom de rentabilidade, pode ser que ele se encaixe na sua estratégia nesse momento, tá? Segmento dos CRIs dele. Tem segmento aí de loteamento e segmento hoteleiro, tá? E o vencimento desses CRIs estão pro longo prazo. Ou seja, vencimento depois de 2025, 2027, 2030. E isso é um ponto bem positivo. Por quê? Eu sempre falo que um fundo imobiliário de papel, o que ele é? Ele é as dívidas que ele tem. Ele é os CRIs que ele tem. Então se daqui 5 anos, daqui 3 anos, todos esses CRIs vencerem, significa que daqui 3 anos esse fundo imobiliário vai mudar totalmente. Terão novos CRIs ali, né? E quando o fundo imobiliário tem CRIs de longo prazo, você sabe que ele tende a continuar igual, em tese, né? É claro que ele pode vender, comprar novos CRIs, mas ele tende a continuar igual nesse longo prazo. Então isso traz uma estabilidade maior, tá? Isso eu acho um ponto bem positivo. Maioria dos CRIs dele são de imóveis, que já estão aí praticamente 100% construídos, tá? Porém não 100% vendidos. Como assim? Um CRI é algo relacionado a uma dívida imobiliária. E muitas vezes esses CRIs são relacionados a imóveis que estão em construção ainda, que não tiveram prontos, mas nesse caso a grande maioria já foi construída, só que não foram 100% vendidos. Ou seja, ali loteamento, tem casas que não foram vendidas, apartamentos que não foram vendidos, mas no decorrer ali tá tudo certo, tá? Inclusive se tu pega a adimplência dele, a inadimplência, a galera que não tá pagando, pô, não tem inadimplência. Esse fundo imobiliário tá totalmente adimplente. Isso é um ponto mais positivo ainda. Porque se tu pega, por exemplo, o DEVA11, um fundo imobiliário que eu já fiz anteriormente aqui no canal, que a gente deu uma olhadinha nele, ou tu pega, por exemplo, o HCTR11, tu vê que eles têm uma rentabilidade muito alta, igual esse aqui, estão pagando na faixa de 1,5% ao mês, o DEVA11 tá pagando mais que 2% no mês, só que estão com uma inadimplência gigantesca. Ou seja, os devedores já estão devendo, não estão pagando os CRIs em dia. No caso do Habit11, tá tudo em dia, ou seja, é um ponto positivo. De certa forma, isso mostra que tá seguro o negócio ali, né? Não tá tão assim, digamos, como é que eu posso dizer, perigoso. Não tá pisando numa areia movediça, né? Então isso é um ponto bem positivo, na minha opinião, tá? E outra coisa bem legal é a garantia desses CRIs. Por quê? Um cria uma dívida, e toda dívida tem que ter uma garantia. Geralmente a garantia é o próprio imóvel que foi construído, uma garantia de algum valor, a garantia da empresa, no CNPJ, alguma alienação fiduciária. E os CRIs desse fundo imobiliário tem dois principais tipos de garantia, tá? Tem o PMT e a alienação fiduciária. E alguns tem a garantia na pessoa física dos sócios também. O que é esse PMT? PMT é um termo utilizado pro pagamento da parcela mais o pagamento dos juros. Então, por exemplo, você foi lá e financiou um apartamento no Minha Casa Minha Vida. Quando você paga a sua parcela do financiamento, você paga duas coisas. Você paga os juros do financiamento e você paga a parcela do imóvel. Geralmente o montante dos juros é maior do que o montante da parcela. Isso é um PMT. E alguns desses CRIs, grandes na verdade, a grande maioria dos CRIs, tem garantia de PMT, de pelo menos dois PMT. Ou seja, eles têm duas parcelas dadas como garantia. Então se esse CRI parar de pagar, ele pode parar de pagar dois meses, que já foi dado ali dois meses como garantia, entendeu? Então isso é uma garantia contra inadimplência. Isso é um ponto positivo. E alguns têm até três PMTs como garantia. E também tem alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É o imóvel que está relacionado àquele CRI dado como garantia. Então se eles não pagarem, se eles derem um calote, o fundo imobiliário pode ali leiloar o bem ou pode pegar o bem e reaver o dinheiro investido. Vai conseguir reaver tudo? A gente não sabe, mas pelo menos está o imóvel ali dado como garantia. E alguns até têm a garantia na pessoa física dos sócios. Como assim? Quando uma empresa tem uma dívida, se essa empresa não pagar a dívida, os credores entram com uma ação na justiça, executam, mas executam os bens da empresa. Eles não conseguem executar os bens do dono da empresa. Por isso que é criada uma empresa, para separar os bens da pessoa física, separar os meus bens dos bens da minha empresa. Só que alguns desses CRIs têm a garantia da pessoa física. Ou seja, se a empresa der o calote, o fundo imobiliário consegue executar a empresa do CRI e também consegue executar a pessoa física dos sócios daquela empresa do CRI. Então consegue meio que ferrar com todo mundo, digamos assim. Não ferrar porque a galera der o calote, a galera que ferrou com tudo. Mas eles conseguem ali de uma certa forma recuperar esse dinheiro também no patrimônio da pessoa física. E isso é um ponto bem positivo também. Continuando, falando agora dos fundos imobiliários que ele tem na carteira. Porque ele tem tanto CRIs como fundos imobiliários. Ele tem seis fundos na carteira. Tem o HGCR11, tem o KNIP11, o MXRF11, que é bem popularzinho aí. E agora está ficando um fundo imobiliário assim de certa forma bem seguro, mas isso eu acho um ponto negativo. Ele costumava pagar ali nove centavos, oito centavos ao mês e agora está pagando cinco centavos ao mês. Por que isso? Porque o MXRF11 antes tinha muito CRI indexado ao GPM, ele corria um pouco mais de risco e agora ele está migrando para CRIs totalmente indexados ao CDI. E pô, um CRI indexado ao CDI não rende nada, né? O CDI está 2% ao ano, o GPM está 20%, olha a diferença, entendeu? Isso é bom porque traz uma segurança muito maior, mas também é ruim porque tira totalmente a rentabilidade. Eu acho que deve haver um equilíbrio. Tem que ter GPM na carteira também, tem que ter CDI, tem que ter IPCA, tem que ter equilíbrio entre os três, mas quando tu pondera muito mais para um do que para o outro, esse desequilíbrio acontece e eu acho que isso pode ser ruim. Tanto pode ser ruim quanto muito GPM, tanto pode ser ruim quanto muito IPCA, ou muito CDI, desculpa. E o MXRF11 está tendo muito CDI, isso eu acho um ponto negativo. Tem também o RBRR11, o RBRY11 e o VGIR11, são os fundos imobiliários que o Habit11 investe também. Minha opinião sobre esse fundo imobiliário, cara, parece ser um bom fundo imobiliário, os CRIs de uma certa forma são seguros. Uma coisa que eu gostei muito é que ele não tem inadimplência nenhuma e quando a gente vê um fundo imobiliário de papel que tem uma rentabilidade muito alta, costuma ter inadimplência, então isso eu acho um ponto bem positivo. Os CRIs tem uma garantia bem legal, tem uma pontuação boa também. Não vi nada assim que dê muito medo, que dê uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu sempre falo que quando é esmola demais, o santo desconfia. Nesse caso eu desconfiei, mas eu não vi nada assim que possa me dizer que é um péssimo investimento. A única coisa que eu acho ruim nele é uma alta alocação em GPM e não nas outras. Tem uma predominância muito alta em GPM. E aí bate naquele ponto que eu te falei antes, que não dá uma certa estabilidade, você não consegue contar com aquele dinheiro, ele pode estar com dividendos muito altos agora, nesse ano, e ano que vem esses dividendos podem cair para 7%, para 8% ao ano. Então a gente pode estar vivenciando um boom. E também ele está muito caro, muito caro mesmo. Eu acho que ele está com 20% acima do valor patrimonial, ele está com 20%, eu acho isso um ágio muito grande, eu acho isso um spread muito caro, e eu não me sinto confortável em comprar, mas isso não é uma recomendação. Você tem que ver se você gosta, se você se sente confortável e se está adequado à sua estratégia. Pode valer a pena comprar nesse momento? Pode. Eu não compro, não está de acordo com a minha estratégia, não está de acordo com a minha filosofia, se eu fosse comprar, eu gostaria de comprar com preço abaixo do valor patrimonial. Mas aí você vai chegar à sua própria conclusão. Mas de uma certa forma, vendo por cima assim, eu gostei do fundo imobiliário e parece ser sim um bom fee, não achei nada de ruim nele, somente essas questões de riscos que eu pontuei com você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.